Pera, hein? Ei, 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 ei... Nada não precisa mais, fica nervoso, eu estou filmando isso. Quem achou isso pra você? Eu sei, claro. E depois? Legal, legal. Alvo, monta pra você que é com o problema. Você não vai aqui, eu não vou. Mas na ficção não é uma coisa linda, não. Essa é a realidade que eu te vi pro Brasil. Meteu um barro no policial, velho. Meteu um barro no policial. Se ela tem a nossa imagem de todo lado aí, pra ver se tem gente pegar a nossa imagem. Agora vem a nossa imagem aí, hein? Vai ser lá, vem a nossa imagem aí. Não dá para fazer devolver um tiro. Vai devolver um tiro. O policial vai vir agora pouco. Que coragem, hein? Que coragem desse policial que vai à frente aí, para a terra. Nossa, um policial já havia sido ferido, o outro foi variado agora pouco. Troca de tiro, já tem por isso e contigo. Que coisa, hein? Quando nós chegamos, a polícia tem que desculpar. Agora, o que isso aqui, né? Ah, não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fui lá dando aqui. Eu não 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 fui lá dando aqui. Agora aqui eu vou ver. Olha esse milho da sábana. Sabe qual foi esse? Seis anelos. Aqui dentro, então, o que é aí, aquela batalha. Você desmonta tudo. Acabou até a câmera. Marilda, sabe? Agora eu quero tirar daqui.